Muito comum, né, com a maternidade, a gente se sentir perdida em relação ao nosso estilo, né? É um momento em que a gente muda o corpo, muda o nosso dia a dia, nossas tarefas, né, nossas atividades. Então a roupa, ela vem junto com isso, assim, e muitas vezes ela fica em segundo plano. Então a consultoria, ela propõe muito isso, assim, que a mulher possa voltar o olhar para ela mesma, né? Esse olhar de ela entender o corpo dela, entender o momento de vida dela, entender como ela pode adaptar, então, o seu guarda-roupa a esse novo momento, sabe? 100% das minhas clientes hoje, pedido número um é conforto. Depois da pandemia, assim, ninguém mais quer estar desconfortável, né? Eu acho que a gente teve esse gostinho, assim, do que é uma vida com conforto e realmente as pessoas não abrem mão mais disso, né? E acho que na maternidade a gente tem isso muito intenso, mas hoje é geral, né? Ninguém mais quer isso. E acho que, graças a Deus, o conforto está em alta, está na moda agora.